Luiz Felipe Manweiler, o homem acusado de ter matado a esposa, a advogada Tatiana Spitzner, ele voltou a negar que cometeu o crime. Caso aconteceu na madrugada do dia 22 de julho do ano passado, no apartamento onde o casal morava em Guarapuava, na região central do estado. Manweiler, ele optou por não responder as perguntas previstas para o interrogatório. Veja aí. Como que aconteceu o Kevin? Quanto a isso, como tem muita divergência em relação ao que aconteceu, eu já relatei como que aconteceu no primeiro momento, eu vou seguir a orientação dos meus advogados e vou permanecer em silêncio. O homem que sentou diante da juíza nem parecia aquele flagrado por câmeras de segurança na madrugada em que Tatiana morreu. Depois de sete meses preso, Luiz Felipe Manweiler apareceu mais magro, menos musculoso. A expectativa de que ele poderia esclarecer fatos da noite do crime caíram logo depois da primeira pergunta da juíza Paola Mancini. Luiz Felipe começou a falar um depoimento planejado e foi interrompido pela juíza. Antes de começar a responder objetivamente essas perguntas, eu gostaria de afirmar, em alto e bom tom, que eu sou inocente. Eu não matei a minha esposa, eu não sou um assassino, eu realmente não a matei, nunca tirei vida de nenhum ser vivo, nunca de nenhuma pessoa, muito menos de uma mulher, muito menos da minha esposa. Jamais. Eu não sou um assassino. Eu sempre colaborei, sempre falei a verdade, desde que eu fui preso lá em São Miguel do Iguaçu. No depoimento, eu sempre contei a verdade e prova disso são duas testemunhas que são compromissadas com a verdade. Luiz Felipe, só para a gente estabelecer uma ordem cronológica, tá? Então, assim, queria que o senhor me relatasse sobre esse relacionamento, que eu estava casado e como é que era a relação de vocês. Se eu puder concluir, eu vou chegar no ponto. Sim, é que o senhor vai ter tempo ao final também para complementar o que quiser, mas eu que conduzo as perguntas, tá? Perfeito. Então, a primeira pergunta que eu tenho é isso, assim, nessa ordem cronológica. O que estava acontecendo, como é que era o relacionamento, até aquela data? Então, nessas duas testemunhas, só continuando assim... O senhor não tem interesse de responder essa pergunta? Daí eu já passo para a pergunta da data dos fatos. É que eu gostaria, pelo menos, de fazer algumas considerações bem rápidas. Eu só queria que você entendesse que eu que conduzo as perguntas, o senhor responde ao final, tem a oportunidade de complementar. É só isso, sim, tá? Ok. Não é o senhor que conduz o interrogatório. Ele usou o direito de permanecer em silêncio e não respondeu as perguntas, mas ele teve espaço para continuar o texto que se preparou para falar. Luiz Felipe disse que foi massacrado pela mídia e que testemunhas mentiram em depoimentos. Faz oito meses que eu estou convivendo com isso. É muito difícil, muito, muito difícil sendo massacrado pela imprensa, de maneira absolutamente injusta. Eu estou recluso, minha liberdade está reclusa. De maneira absolutamente injusta. Eu não sou assassino, não matei minha esposa. Eu sempre amei minha esposa. Eu continuo amando ela. Eu convivi com a família Spitzner, eles têm muita influência aqui em Guarapuava. Por ser uma cidade pequena, eles têm muita influência. E essa influência acabou atingindo algumas testemunhas, negativamente. Para ele, a mentira seria resultado da influência da família de Tatiana Spitzner e que apenas duas testemunhas falaram a verdade. É do rapaz que morava, eu não sei se mora ainda, em frente ao prédio que nós morávamos. Que ele relatou que minha esposa estava debruçada sobre o parapeito da sacada, fazendo menção que iria se jogar. Esse rapaz ouviu a minha esposa gritando durante a queda. Corrobora com aquilo que eu sempre falei, com a verdade. Nada mais, nada além do que a verdade. Ela gritou na hora da queda? Durante a queda. Tá. Uma outra testemunha, muito importante, que foi ouvida ontem, no Espírito Santo. Eu fiquei saindo pelos meus advogados. Também afirmou veementemente que a minha esposa caiu gritando. Ela inclusive reproduziu o que ela teria ouvido. O biólogo falou ainda que sempre foi um cara calmo, que nunca se meteu em confusão e que amava a Tatiane. O que eu posso relatar é que eu sempre fui uma pessoa calma, sempre fui calmo. Nunca tive antecedentes de agressão, nunca tive uma briga, se fosse numa rua, alguma coisa assim. Eu sempre tive trabalho, tive dois trabalhos aqui em Guadalupe, sempre. E que no mais, era isso que eu gostaria de relatar. Mesmo com perguntas relacionadas à própria fala, Luiz Felipe não quis responder as perguntas da juíza, do Ministério Público e do assistente de acusação. Eu queria saber o que aconteceu nesse dia dos fatos aqui, que foi o dia da morte dela. Qual que era a programação de vocês? Onde vocês foram? Como que desenrolou aquela noite? O que aconteceu no apartamento? Novamente, gostaria de permanecer em silêncio. Está certo, então. O senhor demissorou o seu discurso falando que o senhor não matou a Tatiane. O senhor é acusado não só de um crime de feminicídio, mas também de fraude processual e cárcere privado. O senhor nega também essas outras acusações? Permanece em silêncio. O senhor, você vê se ele pode detalhar um pouco mais, como por exemplo, que influência foi essa, de que maneira ela foi exercida, qual o nome da testemunha que teria calado a verdade, se é que isso é impossível. Eu continuaria exercendo o meu direito de permanecer em silêncio. O assistente de acusação disse que esperava mais respostas de Luiz Felipe. O acusado e a defesa, em diversas oportunidades, declararam que ele é inocente, que ele tem interesse em colaborar. Então, na nossa avaliação, era compatível com essa postura que ele hoje comparecesse e explicasse, não só para a juíza, para o Ministério Público, mas também para a sociedade, já que é um processo público, o que aconteceu. Dando a sua versão em detalhes, hoje ele teria o dia inteiro para ficar aqui expondo e respondendo, que me parece que normalmente deve ser o interesse daquela pessoa que sabe que é inocente, que se considera inocente. Ele exerceu sim o direito ao silêncio, entretanto, enfatizou mais uma vez a sua inocência. A defesa qualificou as testemunhas que teriam escutado Tatiane gritar enquanto caía do prédio. Uma testemunha ouviu Tatiane gritando enquanto caía. Some-se a isso, que outra testemunha isenta viu ela debruçada sobre o parapeito da sacada. Todo esse conjunto de elementos nos faz chegar à conclusão de que Luiz Felipe Manweiler é sim inocente e não matou Tatiane Spitzner. Nós temos provas científicas em um sentido diametralmente oposto, de que ela foi asfixiada dentro do apartamento, fratura no ocioide, marcas de dedos no pescoço e que quando ela caiu, fraturou a perna, já não sangrava mais, indicativo de que ela lamentavelmente já estava morta. Agora as partes farão considerações finais e a juíza vai decidir se ele vai ou não à júri popular. O Ministério Público e o assistente de acusação querem ainda anexar uma última prova ao processo. O conteúdo do celular de Luiz Felipe Manweiler que foi apreendido. O único problema é que esse celular tem uma senha e só Luiz Felipe sabe como desbloquear. O Instituto de Criminalística já disse que não tem condições e estrutura para acessar o aparelho. O jeito foi solicitar a defesa para que Luiz Felipe desbloqueie o telefone. A defesa ficou de avaliar. Ele tem a chance de colaborar com a instrução processual, se realmente ele se considera inocente. Uma das formas é fornecer a senha do celular dele, porque é uma prova que a gente vem se batendo com os institutos de perícia, do Instituto de Criminalística. Polícia Federal não conseguimos, seria uma diligência muito facilmente atingida com a colaboração da defesa.